Yeah, yeah Yeah, yeah Meu, paeirão forjador talentoso Eu queria seguir seus afazeres E ainda me lembro do costô A tragédia que fizeram com o mundo Sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampada na minha cara A gangue domina toda a região Eles são suas forçáveis por toda a crueldade Drag do desperta do dragão Shiba me mostra o caminho pra acabar com a maldade Então foi mal por interromper a conversa Lâmina desliza, fatia, peça por peça E há muito braço pro ano, mas calma, eu tô chegando Em meia tanto cegada faz uma pergunta dessa Eu sou eu que eu quero, babaca, cala tua boca Eu te te falo primeiro, cê não pensa amarrador É que um lixo que nem todo um era pra espadaçar cá Intenta por favor, permita-me te ensinar Sou um pilha de gol, sou um pilha de gol Foi mal meu mano, eu acordei com ódio A gente curou, foi mal de ter acabou E o resultado é bem mais que ódio Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magia e vingança Bataram alguém, uma pessoa que amei Por esse chão da vela mina irá partir alguém Pro primeiro ataque, que o seu ditário é gay E em poucos segundos, bilhão de copos fatiando Kakaguri é best Espadas, magia e vingança Kakaguri é best Espadas, magia e vingança Meu pai era o cara Salvo vidas, um forjado Acaba a guerra E aqueles peixinhos criou Se bem que eu te cuidava bem mais Ele não sabe a falta que ele faz Tão pequeno eu vi que ele morrer Tão pequeno era tão incapaz Sim, eu sou filho daquele cara É, sempre me dizem isso Yeah, só que tem uma parada Isso me torna um grande perigo Porque esse forjado Bota magia na espada E eu tô aqui Pra pegar as que foram roubadas Por exemplo, cê tá vendo essa? Que tá comigo? Meu pai, meu pai Colocou a vida nessa aqui Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são? Quem que são? Quem são esses magos negros? Meu jarame não é tão perto Hoje eu não te vejo As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardadas no porão que tinha segredo os poderes Foram levadas pro desgraçado Será que tem ideia de como era importante tudo pra eles? Menina, tu disse teu estado Espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Cê quer deixar a conversa parar depois? Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, ho, cool Gang, 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 ho, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Embuindo ela na minha lâmina Calma na espana Um arco, furaco, tu perde tua mana Absolve tua magia Me responde logo porque tu quer, menina MFM fala logo onde que tá a outra espada Relaxa, garota Comigo tá tranquila Porque agora vai ter briga Cadê a espada do pai? Meu pai E ela me ensinou pra não deixar isso acontecer Tá só conversando, saiba Ainda vai ter mais, mais Mama, entrei Pura sorte, pura sorte Cicatriz na minha cara Pra agora, todo dia Como eu pôr a casa de rama É de cor São pina de cor Foi mal, meu mano Eu acordei com ó A gente curou Foi mal de ter Capcom E o resultado web mais que ó Shihiro não Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias Espadas, magias Espadas, magias Espadas, magia e vingança Mataram alguém Uma pessoa que amou Por esse fim da minha lâmina Ira batirá alguém Pro primeiro ataque Deixa eu te dar um E.G. Em poucos segundos Milhas de copos fatiando Kakaguri é bad Kakaguri é bad Espadas, magia e vingança Kakaguri é bad Espadas, magia e vingança Não aceito morrer Enquanto eu não realizar meu sonho Por isso que eu não vou perder nunca mais Mas só pelo meu próprio sonho é bem mais Faço pela minha tripulação, seja o que vou Se for por meu capitão, eu aguento a dor A minha recompensa aumente a força também Esse é o estilo Santo Líndio Pois pode a foder Se for por meu capitão